Estamos no projeto ISAS, Instituto de Saúde e Ação Social, apresentando hoje o projeto Quintal, lá em casa, olha aí, olha aí, olha lá no início, para você ver o que esse projeto proporciona para que famílias possam utilizar o seu espaço na sua casa. Olha aí, comércio para abelhas, abelhas sem ferro, mel de abelha, já está aí, olha aí, você está vendo aqui a cajada, né, já dando o que isso em volta. Nós vamos ir aqui, mais, no nosso jardim. Aqui, a área para dejetos que serão utilizados para agudos e fertilizantes, dejetos das poucas produções das frutas. Estamos aqui, olha, vamos passar. Frutíferas, olha a secretária, olha a engenheira, a secretária gerosa, a engenheira Maria Clara Giliano, olha aí. Olha aí, secretária, como vai? Essa área aqui, que é uma área de lazer, com pé de chuchu. Aqui tem um rondoniense. Vai subir, tem um rondoniense ali, saudações. Saudações à família, olha aí, essa área. Olha ali, é um pé de siriguela. Limão siciliano. Aqui uma goiabeira. Goiaba rosa. Tem uma laranja aqui, que é uma laranja vermelha. Essa é a manga, né? Aqui tem uma laranja, que eu fui chamado a atenção, que é uma laranja vermelha. Ali está o diretor-presidente, o senhor Radiel. Radiel Galeano. Esse aqui, olha aí. No bairro Jardim Acácia. Abacate, mamão. Amora. Aqui a área do chá, né? Hortelã-Graúdo. Bodo. Hortelã-Graúdo. A área do chá, viu? Arruda, camomila, trançagem, enranador, alfazema, capim santo. Hortelã-Graúdo. É aqui a área do chá. Aqui é a área, quando você planta uma semente de amor, você quer floresce, hortem-vase. Aqui você já vê a berinjela, já produzindo. Olha ali, berinjelas. Aqui, o pimentão. Pimentão já produzindo. Pimenta-biquinho. Poetro. Salsa. Olha aqui, tudo aqui já. Secai. Boa noite. stairsse.